Geralmel é considerado um dos maiores jogadores da história do Grêmio e também foi o primeiro jogador a conquistar 4 bolas de pratas consecutivas. Com a camisa do Grêmio, também foi duas vezes escolhido para a seleção dos melhores do continente. E ainda pela seleção brasileira, Geralmel disputou a Copa do Mundo de 2018. E é claro que isso não aconteceu por acaso, por isso irei mostrar lances de quando praticamente ninguém conhecia. Então se você é gremista e curte futebol, você está no canal certo. Então bora se inscrever aí para batermos a meta de 100 mil inscritos. Tamo junto e bom vídeo! A glorious free kick, Pedro Jérômel, com o mais ilustrante gol. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau